Deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. Nesse momento, eu quero aqui agradecer a presença da deputada delegada Sheila, membro da comissão, da deputada Maria Clara Marra, suplente aqui na nossa comissão. Sempre presente, não é, Maria Clara? A comissão está sendo presidida por mim, deputada Ana Paula Siqueira, e, nesse momento, eu suspendo a reunião por alguns minutos para a organização dos trabalhos. Substituto, na verdade, não tem que fazer o... Dr. Jean Freire, presente aqui conosco. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatoras as seguintes deputadas. Projeto de lei nº 365 e nº 1.243, de 2023, ambos no primeiro turno, serão relatados pela deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei nº 1.463, de 2023, no primeiro turno, e será relatado pela deputada Andréia de Jesus. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 49, de 2023, de autoria do deputado Charles Santos. O projeto em questão pretende determinar que o Estado incremente mecanismos para fomentar a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços por ele contratadas. Portanto, acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Para a análise em segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que o projeto, na forma do vencido em primeiro turno, constitui relevante ferramenta para estimular a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado. E, ao mesmo tempo, fortalecer as estratégias já vigentes de priorização dessas mulheres. Assim, consideramos que a proposta merece receber apoio deste Parlamento também no segundo turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 49, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam e o deputado que aprova permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei nº 818, de 2023, de autoria da deputada Leninha. A proposição em análise altera a Lei nº 23.904, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado, mediante instituição da política de dignidade e saúde menstrual. A proposição retorna a essa comissão para as considerações no tocante ao mérito sobre a perspectiva dos direitos da mulher. Como já resultado por ocasião da tramitação do projeto, que deu origem à Lei nº 23.904, de 2021, ainda são necessários muitos esforços para enfrentar os obstáculos e tabus relacionados à menstruação, tendo em vista que continuam a levar à exclusão e à discriminação das pessoas que menstruam. De acordo com a reportagem publicada pela Agência do Senado, jornal, pedaços de panos ou folhas de árvores são usados de forma improvisada no lugar de absorventes para conter a menstruação, tendo em vista que parte desse público que menstrua sofre com a pobreza menstrual, já que vivem em condições precárias de higiene, sem acesso a itens básicos e às informações, e sem contar com apoio neste período. Dados da ONU apontam que, no mundo, uma em cada dez meninas faltam às aulas durante o período menstrual, e que, no Brasil, esse número é ainda maior, já que uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Com isso, perdem, em média, até 45 dias de aula por ano letivo, como revela o levantamento impactos da pobreza menstrual no Brasil. Ainda, segundo a reportagem, a falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar das estudantes, restringindo o desenvolvimento do seu potencial na vida adulta, demonstrando que o ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidade entre gêneros. Também cita o fato de que a ONU, desde 2014, considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Reputamos, assim, que o projeto em pauta é meritório e oportuno, tendo em vista que busca garantir o direito à higiene relacionado à menstruação e estimula o desenvolvimento de ações que visam a saúde integral das pessoas que menstruam. Neste contexto, por considerarmos que a proposição busca oferecer maior apoio às pessoas vulneráveis e, assim, evitar constrangimentos e privações durante o período menstrual, compreendendo que as necessidades biológicas são inerentes e inevitáveis, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 2, que aprimora a proposta, mantendo aperfeiçoamentos do substitutivo número 1, mas passando a dispor, assim, com o projeto original sobre a política de dignidade e saúde menstrual do Estado. Conclusão. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 818 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Altera a lei 23.904, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. Artigos 1º, 2º e 3º da lei 23.904, de 3 de setembro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A política de dignidade e saúde menstrual no Estado obedecerá ao disposto na lei, nesta lei. Parágrafo 1º. A política de que se trata esta lei visa garantir o acesso a absorventes ou itens higiênicos similares no Estado, bem como desenvolver outras ações de cuidado e atenção relativas ao ciclo menstrual. Parágrafo 2º. O acesso a absorventes higiênicos e itens higiênicos similares de que trata esta lei será promovido prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, 1º. Nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de acolhimento, nas unidades prisionais do Estado. 2º. Parturientes que estejam em atendimento em maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde. 3º. Que estejam em atendimento nas unidades do SUS no Estado. Artigo 2º. A política de que se trata esta lei tem como objetivos 1º. A promoção da universalização do acesso a absorventes higiênicos e itens de higiênicos similares no Estado. 2º. A defesa da saúde integral. 3º. A conscientização sobre os cuidados básicos relativos à menstruação. 4º. A prevenção de doenças. 5º. A redução da evasão escolar. 6º. O enfrentamento à pobreza menstrual. Artigo 3º. Para a consecução de objetivos a que se refere o artigo 2º, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações. 1º. Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada ou com organizações não governamentais com o objetivo de promover a disponibilização e a distribuição gratuita de absorventes higiênicos ou itens de higiene similares na forma do regulamento. 2º. Realização de pesquisas para subsidiar e aperfeiçoar ações governamentais. 3º. Incentivo à fabricação de absorventes higiênicos e de itens de higiene similares por microempreendedores individuais, pequenas e microempresas e cooperativas, bem como nas unidades prisionais. 4º. Fomento à criação de cooperativas e associações para a produção de absorventes higiênicos ou itens de higiene similares. 5º. Desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referentes ao ciclo menstrual e à saúde reprodutiva. 6º. Realização de campanhas para divulgação de informação sobre a garantia de acesso a absorventes higiênicos e itens de higiene similares no Estado. Artigo 2º. Fica acrescentado à Lei nº 23.904, de 2021, o seguinte artigo 3º-A. Artigo 3º-A. O Estado poderá, no âmbito de suas competências, incluir absorventes higiênicos ou itens de higiene similares nas cestas básicas, bem como isentar ou reduzir a carga tributária imposta a esse produto. Artigo 3º. A emenda da Lei nº 23.904, de 2021, passa a ser dispõe sobre a política de dignidade e saúde menstrual no Estado. 4º. Quarto, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e o deputado que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, proposições de autorias de diversas deputadas, peço aos deputados aqui presentes autorização para leitura em bloco para aprovação dos requerimentos. Requerimentos de nº 6.556, de 2023, de autoria da deputada Leninha e deputada Macaé. Solicita seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para articular entre os órgãos e entidades afins a criação no Estado de um observatório de pesquisa especializado na temática de violência contra as mulheres, com o objetivo de realizar estudos relativos, estudos qualitativos sobre as estatísticas existentes de modo a priorizar pesquisas e estudos que escutem vítimas às famílias e à sociedade de maneira ampliada. Requerimento de autoridade da deputada Leninha, deputada Macaé, requerimento nº 6.557, de 2023, requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedidos de providência para adotar medidas visando o funcionamento ininterrupto da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Montes Claros, possibilitando os fragantes da violência contra as mulheres, que os fragantes sejam lavrados na Delegacia Especializada, evitando a revitalização de mulheres atendidas. Requerimento de nº 6.558, de autoria da deputada Leninha, deputada Macaé, pedido que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedidos de providência para a criação de uma vara especializada no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no município de Montes Claros. Requerimento nº 6.559, de 2023, de autoria da deputada Leninha e deputada Macaé, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedidos de providência para que articule a implantação de um centro de referência de atendimento à mulher regional para realizar orientação, atendimento, acompanhamento e encaminhamento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que tenham atuação em Montes Claros e região. Requerimento de nº 6.560, de 2023, de autoria da deputada Leninha e deputada Macaé, requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais o pedido de providência para a implantação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica para atuar na região integrada de Segurança Pública de Montes Claros. Requerimento de nº 6.561, de 2023, de autoria da deputada Leninha e deputada Macaé, que sejam encaminhados à Câmara Municipal de Montes Claros pedidos de providência para a criação de uma procuradoria especializada no atendimento à mulher. Destaco que esses requerimentos lidos são frutos da audiência pública realizada em 17 de novembro de 2023, que teve como finalidade debater a garantia de direitos e as medidas protetivas de combate à violência contra as mulheres em Montes Claros. Requerimento de nº 6.555, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte pedido de informações e apresentação em 15 dias a esta comissão sobre o histórico e outras formas orçamentárias sobre a Casa da Mulher Mineira e a Casa da Mulher Brasileira em Minas Gerais. Informações sobre a cessão ou doação do imóvel onde funciona a Casa Tina Martins, em Belo Horizonte. Medidas de diálogo e medidas estabelecidas com a ocupação Edneia Ribeiro, localizada no bairro União. Informações sobre a composição atual e o funcionamento do Conselho Estadual da Mulher. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Registro aqui a presença da deputada Andréia de Jesus, membro aqui da nossa comissão, e já aproveito, deputada Andréia, passo a presidência para a leitura de requerimentos de minha autoria. Boa tarde, boa tarde, deputadas e deputados, público que nos acompanha. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizado um ciclo de debate sobre a Sempre Viva 2024, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, com a interiorização da atividade no Estado, abrangendo as diversas regiões mineiras. Requerimento da deputada Ana Paula, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Andréia de Jesus. Má Caé, deputada Lohana e deputada Leninha. Requer que seja encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ao Ministério da Igualdade Racial, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania em Brasília, ao Ministério da Justiça e Segurança, ao Conselho Nacional de Justiça, pedir de providências para indicação de um servidor que fará o diálogo e acompanhamento da pauta Violência Política de Gênero e Raça, junto à Assembleia Legislativa e à Composição de um GT Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, Macaé Evaristo, deputada Leninha, deputada Lohana, deputada Ana Paula, deputada Beatriz e Andréia de Jesus. Seja realizada a visita à ocupação Edneia Ribeiro, na Rua Alves da Silva, 95, bairro União, município de Belo Horizonte, para conhecer a realidade vivida pelas mulheres da ocupação, sobretudo a respeito da demanda da construção da Casa da Mulher Brasileira. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, deputada Leninha, deputada Beatriz, Macaé, Lohana, Andréia de Jesus e Ana Paula Siqueira. Seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedir de providências para receber os representantes do movimento de mulheres Alga Benaro, com o objetivo de conhecer as reivindicações, dentre elas, a construção da Casa da Mulher e o estabelecimento de uma parceria formal para fortalecimento do serviço prestado pela Casa Tina Martins. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Andréia de Jesus. Indágua, deputada, se gostariam de fazer uso da palavra para alguma colocação antes do encerramento da nossa reunião de comissão? Deputada Andréia de Jesus. Eu quero registrar e também deixar a minha solidariedade à primeira-dama, Janja, que mais uma vez sofreu uma violência grave pelas redes sociais. o antigo Twitter, a lei agora é X, ela teve a conta hackeada. Para além disso, ela já vem sofrendo uma série de violências, xingamentos, coisas absurdas pelas redes sociais, coisas que algumas de nós já passamos, situações muito graves. E aí eu quero deixar também a minha solidariedade e dizer que a gente vai seguir firme, exigindo que haja, primeiro, regulação dessas plataformas. Precisa ser regulada, porque a gente precisa ter controle, controle social. É inadmissível que as redes sejam usadas para misoginia, ataques machistas, racistas, reprodução de ódio, estímulo a linchamento. Então, precisa de controle, e principalmente para nós, mulheres, que estamos em espaço de evidência, onde as redes também é usadas para minar o nosso trabalho, atacar a nossa pessoa, porque não é um debate político, é um ataque pessoal. Então, eu também quero aproveitar esse espaço da Comissão das Mulheres para dizer o quanto o Estado brasileiro precisa avançar no sentido de proteger as suas mulheres também nas redes sociais e nas plataformas. É isso. Muito bom. Deputada Andréia. Deputada delegada Sheila. Independente de questões ideológicas, eu gostaria de concordar aqui com a fala da deputada Andréia de Jesus, porque nós precisamos romper esse ciclo de violência que acontece contra as mulheres, de forma geral, e esse é um tipo de violência muito cruel e muito triste. Muitas vezes, a pessoa deixa de fazer algum tipo de crítica relacionada à mulher, até por conta do trabalho que ela realiza, ou outras questões, para fazer ataques pessoais e gratuitos, desmerecendo a pessoa, falando da imagem, falando da honra. E isso é doloroso. Eu, como mulher, já passei por isso algumas vezes, e eu sei que outras colegas passam por isso, e nós precisamos acabar com essa situação. Essas pessoas precisam ser identificadas e responder pelos seus atos que não são corretos. Muito bem. Quero aqui também, antes de encerrar, vou falar com as minhas colegas aqui. Nós somos contra toda e qualquer tipo de violência, contra nós, mulheres, e precisamos falar sobre isso, até para que mais mulheres possam identificar situações de violência e combatê-las. Eu queria registrar aqui, gente, nós estamos organizando o Sempre Vivas 2024. Teremos, na semana que vem, a quinta reunião preparatória, onde já estamos bem avançados na construção. Temos um grupo bem organizado, bem participativo, que se envolve com a organização desse evento, e nós queremos que o próximo mês de março seja marcado pela presença de mulheres, de mulheres respaldadas pelas políticas públicas, e contra a violência. Então, fica aqui o convite para a próxima reunião preparatória do Sempre Vivas, uma organização da Assembleia Legislativa de Minas, juntamente com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Agora, eu queria compartilhar aqui uma informação que é muito importante para nós, mulheres, também vermos os avanços, especialmente no que se respeita à paridade de gênero, a equidade nos espaços públicos, nos espaços de poder, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vota agora, nessa semana, uma norma para a paridade de gênero. E essa é uma medida muito importante, é uma medida, é uma extensão da política de alternância de gênero no preenchimento das vagas para a segunda instância do judiciário. Eles estão publicando aqui um avanço também na busca por estabelecer que 50% das vagas sejam ocupadas por mulheres, inclusive, com respeito ao serviço das empresas terceirizadas. E é isso que nós também tanto temos discutido aqui na nossa comissão, para que as mulheres, para que nós, mulheres, tenhamos realmente o respeito, a igualdade, a equidade. Nós precisamos que esses espaços sejam preenchidos por nós, mulheres. Então, o CNJ dá esse pontapé, um avanço histórico para a equidade de gênero. Eu preciso registrar aqui, porque faz parte também de uma conquista que é uma soma de todos os nossos esforços. Nós não podemos perder a oportunidade de ocuparmos o espaço de decisão, seja ele espaço de decisão política ou de análise de processo. Nós não podemos deixar que esses espaços passem por nós sem serem preenchidos por nós, mulheres. Então, quero aqui registrar os parabéns ao CNJ, que tomou essa providência e que considero extremamente importante. Presidenta, com a palavra, pela ordem, eu queria pedir uma moção de apoio à Janja da Silva, primeira-dama. E, se nós já pudéssemos colocar em votação, aí eu faço aqui de forma oral, se ativer a acordo. De apoio dessa comissão. Apresentada a moção de apoio. Em votação, a moção de apoio. Deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos. Aprovado. Aprovado.